Estreia na Champions League, é isso mesmo, já deixe seu like e se inscreva no canal porque Van Roudinho vai estrear pelo Manchester City na Champions League contra o seu ex-clube atlético de Madrid, então esse episódio promete muito. Olhando nosso calendário então temos Champions, Premier, Carabao Cup, Premier, vai ser um episódio daqueles que o jogador fica muito cansado. No momento a gente tem 7 jogos, 8 gols marcados, episódio passado o Van Roudinho marcou 5 gols numa partida, foi impressionante e vamos lá, ele já está um pouco cansado. Nos próximos jogos eu vou ter que pedir para sair mano, olha esse meio campo maravilhoso do City, Torres 90, Mount 90, Roder 89, Folder 92, Solseck 85 e o Van Roudinho 84. E aí aquele banho que acontece direto aqui no modo carreira jogador é que o treinador aqui, a CPU, escala o time e bota zagueiro na lateral. Eu não sei o porquê, eu sempre falo, mas eu espero que a EA corrija isso um dia, pelo amor de Deus EA. Brasil inteiro quer que você arrume umas coisas pequenas no jogo, coisa pequena mano, é só arrumar uma programação ali para parar de botar zagueiro na lateral, só isso, só isso. Enfim, vamos enfrentar nosso ex-time e bora para o jogo. Já me segue no Instagram, a cada 10k de seguidores novos no Instagram vai rolar sorteio para vocês, tá? Vambora! Bola rolando, o Atlético de Madrid sai com ela. Será que vai rolar a lei do ex? Ah, o ar está aqui mano, que isso ao ar? O time mudou hein, ó, o The Virgin já estava, o The Virgin eu nem lembro se ele estava aqui ou não. Então o Félix continua, tem outros jogadores que eram do nosso tempo, mas o time mudou bastante pelo que eu vi. Ó o Valrondinho, esperou a passagem do Foden. Marquinhos está aqui, ainda, Foden. Vem o cruzamento, tira a Herrera. Marquinhos chegou no ano que a gente foi embora, né, a gente foi embora e o Marquinhos chegou. Valrondinho, vai tentar de fora da área, bateu, explodiu na zaga, Marquinhos tirou. City já vem dominando a partida. Valrondinho, trás para a esquerda. Girou, tocou, mount. O City procura espaço. Bola para o Valrondinho, um pouquinho mais fraco que a gente pegava. De novo vem com o Valrondinho. Tentou de fora da área, que golaço! Gol do City! E tem lei do ex. A lei que mais funciona, não só no Brasil, no mundo inteiro. A lei perfeita, a lei do ex. Uma batida linda de fora da área, passou entre as pernas do zagueirão. Seis chances para o Oblak. 1x0, começamos bem, hein? Olha o Atlético de Madrid chegando, o Ederson. Ao ar testou, quase marcou de fora da área também. Escanteio, Solseco tirou. Olha o Ferran Torres, chegando. Vai para o cruzamento. Cruzou lá atrás, foda aí o pequenino. A bola volta com o Valrondinho. Tentou um chute mais acrobático, não deu certo. A bola volta para ele de novo. Tem o Marquinhos aqui marcando, ele consegue escapar. Vai carregando. Agora fomeou demais, Zimbabu recuperou. Mount, Foden, City vai tocando. Vai o Foden, bateu. Vai, Foden. Tentou de novo, não deu. É pênalti? Espera aí, o Juiz está marcando pênalti? Eu acho que o Juiz marcou pênalti. Foi nesse lance aí, pênalti então, né? Valrondinho na bola. Pênalti para o City. Vem Valrondinho. Vai na maciota, bateu! Gol do City! Ele marca duas vezes contra o seu ex-clube. Ele não tem sossego. 2x0 para o City. 2 gol de Valrondinho. Valrondinho apareceu bem aqui. Que bolão para o Ferran Torres. Vai chegando o Ferran Torres. Desbateu. O Black. Foden. Toca no Valrondinho. Ele ajeita, tenta o chute de muito longe. Vai voltar nele. Mano, está dando tudo certo para a gente. Tentou o passe. Vai, Ferran Torres. Quase que deu certo. Por enquanto, 2x0. Estamos amassando o Atlético de Madrid. O City não está tomando conhecimento. E vamos para o segundo tempo. Valrondinho tocou no Foden. Hum, mentira. Que bolão. Faz o cruzamento. Por que não empurrou para o gol, filho? Era só empurrar a família. Não deu para entender, não. Olha o Atlético de Madrid chegando. Félix invadiu a área. Rodri. Bem. Mount. Valrondinho. Verblou bem. Toca no meio. Sosec. Que bolão para fazer. Mount. Mount. Gol. Do City. É mais um. O time está incrível. 3x0. E agora fez substituição. Guardiola entrou lá com ponta direita no lugar do Ferran Torres. Eu não sei se é o Kaique, uma revelação brasileira. Ou se é outro jogador. Vamos ver agora. Quem é? Valrondinho. Espera ele passar. Tocou. É o Kaique. É brasileiro. Lá vai Kaique. Bateu o Oblak. Moleque é ousado, hein? Velocidade, mano. Escanteio para o City. Vanrudinho. Passou perto, mano. Vem o Vanrudinho. Puxando pelo meio. Adiantou demais e perdeu. O City recupera. Kaique. Vanrudinho. Tocou no Dias. Era no Rodri. Vanrudinho de novo. Vamos lá, City. Será que cabe mais um gol? Vai abrir aqui no Sterling. Simão do Sterling. Bola no Vanrudinho. Tenta achar um espaço. Puxa para o meio. Vai o Vanrudinho. Vai tentar mais uma vez. Travado. Final de jogo. Grande estreia do City. Na Liga dos Campeões dessa temporada. 3x0. O Atlético de Madrid não viu a cor da bola, mano. A gente jogou muito. E é o seguinte. A gente já tem um jogo contra o Newcastle. Estamos liderando aqui a Premiere com 10 pontos. O Newcastle está na décima. Na sexta posição. O novo rico da Inglaterra. E a parada é o seguinte. Vocês me falaram. Tá. Que se eu simular a partida, o jogador descansa. Como se ele não jogasse. Vamos tentar fazer isso. Vamos fazer um teste agora, tá. Então deixa eu ver aqui. O Vanrudinho. Deve estar bem cansado. Tá ok. Eu acho que ainda dá para ir para essa partida. Talvez. A gente vá simular então a próxima. Que vai ser uma Carabao Cup. Aí eu acho que ele vai estar mais cansado. Eu pensei que ele estaria bem cansado para essa partida. Mas dá para aguentar ainda. Dá para tancar. Então vamos para o jogo. O time está bem no geral. Só o Vanrudinho está mais cansado. Esse aqui talvez eu saia um pouquinho antes. Ali da partida acabar. E o time do Newcastle está completamente descansado. Vamos lá para o jogo. E começa a partida. A torcida do City fazendo um show aqui à parte, mano. Cantando muito bonito. E a gente quer a vitória. Só isso. O Foden já toca no Vanrudinho. Ele segura. Espera o Foden passar. Bolão no Foden. Vamos ver que o Foden vai aprontar. Faz o cruzamento. Vai chegando o Malte. Quase. Calma o Rodinho. Escapou. Está jogando muito, hein, mano. Estou falando para vocês. Eu sei que vai chegar um momento que o nosso time vai começar a jogar menos. É normal. Mas. Mas. No momento, eu acho que é o melhor time que a gente já jogou nessa série. O time que mais cria oportunidade, mano. Joga para frente. E o Castle vai vindo aí para cima. Tentando uma jogada ali pelo meio. Deu City. Vanrudinho já girou. Olhou o Foden. Foi fraco. Olha o Newcastle. List no meio. Chute errado. Bola nossa. Ederson ligou no Vanrudinho. Vanrudinho até que tem uma certa liberdade. Ele bota na velocidade. Vai fechando o jogador. Traz pelo meio. Tentou o passo. Deu sorte que a bola ficou com ele. Procura espaço. Tocou aqui na ponta. Foden. A bola fica com a gente ainda. Vanrudinho. Traz para a esquerda. Vai tentar o chute travado. Olha o Vanrudinho de fora da área. A batida. Dessa vez não pegou bem. Vanrudinho. Domina. Dá uma esperadinha. Segura. Passou o fone. Na hora do passe. Foi travado. Vamos lá. Vamos tentar mais um chute no final do primeiro tempo. Boa jogada. Tentou no meio. Não deu. Final de primeiro tempo. Jogo bem pegado na marcação. Nenhum dos dois times conseguiram criar muito. Bora para o segundo tempo, City. Vamos marcar um golzinho aí. Estamos precisando. O Vanrudinho está rodeado do jogador do Newcastle. Ele abriu. Recebeu aqui. Vamos fazer o passo. Vai tocando a bola. O City trabalhando. Solsec. Gira. Devolve. Olha o City procurando espaço, mano. Bola vem no Vanrudinho. Dominou. Bateu. Vai ficar com ele de novo. Já toca de lado. Vamos lá, City. Trabalha e trabalha a bola. Vanrudinho. Consegue girar. Não consegue pegar o espaço para chutar. O City recupera a bola. Vanrudinho abriu. Recebeu. Toca no meio. Vamos. Caramba, mano. Que nervoso. Vanrudinho levantou. Bateu. O que é isso? Não foi solada, não? Olha. Chip é alto ali, mano. De novo o City. Vai pressionando o Newcastle. Só que a gente não consegue passar, mano. Está complicado. Não estamos acertando o drible. O time da finalização também não está rolando. Foden. Mandou a bola para o Vanrudinho. Vanrudinho acreditou. Dominou mal. Está dando tudo errado. De novo o City chegando. Foden. Vanrudinho. Não acha espaço para o chute. Solsec. Tocou. Tocou mal. Bom. Eu não estou fazendo uma boa partida. Vamos pedir para sair, família. Talvez o que entre no lugar aí resolva. Então o Vanrudinho está saindo. Vai entrando aí o atacante de reserva. Vamos simular a partida. Vai, City. Empatou. Olha, o Ossimene entrou bem mesmo. Ele fez o gol. Ele entrou no lugar do Vanrudinho e fez o gol. Só que aí eles empataram no mesmo minuto, mano. No lance seguinte, na saída de bola, o Newcastle acabou empatando a partida. Então tivemos um empate contra o Newcastle depois de uma belíssima partida da Champions. Vacilamos aqui na Premier. E aqui é o seguinte. Jogo de Copa. Ó, vamos ver aqui como é que está o Vanrudinho para essa partida. Ele deve estar mais cansado ainda, eu acho. Pior que não. Todo jogo que eu falo, agora ele está cansado. Ele descansou completamente, praticamente. Então vamos enfrentar aqui pela Carabao Cup. Fase 3, ok? Fase 3 da Carabao Cup. Esse time aqui a gente tem que dar uma amassada, hein, City? Sem zica, pelo amor da dona EA Sports. Vamos para cima. E vamos para a partida. Bola rolando. Sai com o City. Ferran Torres, já toca no Vanrudinho. Vem o Vanrudinho, puxa para o meio. Está a perna direita. Tentou o chute na trave. A bola volta para o Solseck. Bastian. Já começamos bem aqui a partida. Saiu mal demais. Vamos ver se vai dar para o Vanrudinho. Ele ajeita o corpo. Esperou a passagem do Ferran Torres. Vai o Ferran Torres. Devolve no Vanrudinho. Girou. Vai de esquerda, bateu. Oh, Bastian salva. Escanteio. O City começa muito bem. Ferran Torres. Para o Vanrudinho. Bateu. Não. Vanrudinho. Vamos arrumar esse pé, mano. Oito minutos de jogo. Só City. Outro time está sufocado, mano. O Vanrudinho deu um bonito passe para o Ferran Torres. Agora vai, City. Agora vai. Ferran Torres invadiu a área. Vai. Folder. Bateu. Gol do City. Finalmente. Finalmente. Quatro ataques seguidos. Muito perigosos. Um tinha que funcionar. E esse aí funcionou. O último. Cruzamento. Tame. Vanrudinho já abriu no Rubem Dias. Olha o Folder. Tem o Vanrudinho. Ele vai tentar de fora da área para fora. Vanrudinho vai para cima do camisa 2. Tenta aqui a finta. Traz a perna direita. Vai levando. Vai levando o Vanrudinho. De novo. Cruzamento. Vai. Faz o gol. Bateu. Gol. Ferran Torres marca. Ele vai correndo abraçar o Guardiola. Vai lá. Meteu um abração no Guardiola, mano. Jogadaça. A gente entortou o lateral lá. A gente foi para um lado. Foi para o outro. Cruzamento na medida. Tame. Só desviou, né? Olha o Vanrudinho. Já virou. Tocou bem no Folder. Folder. Leva para a ponta. Tentou um passe ali, mas elaborado não deu certo. Vem o Vanrudinho. Vai tentar alguma coisa diferente. Parou na zaga. Bola para ele de novo. Para desespero do zagueirão. Já se mandou o Vanrudinho. Vai levando. Cruzamento. Que bolão. Uma batida. Pegou na zaga. Volta para ele. Já escapou bem. Tenha calma. Escapou de novo. Vai levando. Que isso, Vanrudinho. Meu Deus. O homem está impossível. Descanteio. Cruzamento. Vai pegar o goleiro agora. Olha o Folder. Vanrudinho bateu. Ah, mano. Vou desistir, velho. Não é possível que esse cara está com o pé tão torto nesse jogo. Como ele passou bem. Fez tudo direitinho. Ele está jogando muito, mano. Olha a nota dele. 8.7. E o Vanrudinho já sai do meio da zaga. Toca para o Ferran Torres. Tem gente lá entrando na área. Cruzamento. O Vanrudinho. Mentira que o goleiro pegou, velho. Escanteio. Cruzamento. Vai nele. Ele briga. Vai brigar de novo. Tira a zaga. 2x0 para o primeiro tempo. Talvez. Se a gente conseguir um golzinho, eu peço a substituição logo, tá? Porque esse jogo está bem encaminhado aqui já com a vitória. Mas eu queria marcar. Então vamos lá para o segundo tempo. Vanrudinho. Domina aqui na ponta. Vai fazendo uma graça. Sai da marcação. Toca aqui. E o City vai tocando a bola. Aí acaba perdendo o Vanrudinho. Essa pressão que o City faz é maravilhosa, mano. Não dá sossego agora. Escapou bem. Vai. Vai. Não. Não importa o que eu faça. Essa bola não entra, mano. Olha eles chegando. A batida. Que isso. Opa. Opa. Olha. Primeiro ataque dos caras. Eles meteram um golaço. Mano, sem zebra. Pelo amor de Deus, City. O time deles que é bem mais fraco fez um golaço. Vanrudinho já tocou aqui na ponta. Sou sec. Devolveu para ele. Vai para cima. Driblou. Traz a perna direita. Tentou escapar de novo. Não deu. Escanteio para o City. Vamos lá. Cruzamento lá atrás. Tirou a zaga. Vanrudinho. Ganhou bem. Espera a passagem aqui do Rubem Dias. Vem Rubem Dias. Cruzamento. Cruzou mal. Vai, Vanrudinho. Bateu. Não deu. Será que vai sair? Será que vai sair? Ai, velho. Quero ir embora desse jogo aqui. Pelo amor de Deus. Não consigo marcar, mano. Mano, não importa o que eu faça. Não vai sair gol nesse jogo. Está escrito. A EA não quer. A EA não quer. Está programado para não fazer gol. Eu não estou zoando. E lá vem ele. Só faltava a gente tomar o gol de empate. Só faltava essa. Está impedido. Vanrudinho. Tocou bem no Sterling. Ó o Sterling tocou. Tentou, né? Tentou. A marcação veio bem. Boa. Vanrudinho. Traz para a esquerda. Tentou de esquerda. O goleiro pegou. É, velho. O que a gente chutou não está escrito, tá? Foi mais de oito finalizações e a gente não conseguiu marcar. Que isso. Pelo menos a gente conseguiu a classificação. Poderia ter sido um 6x7x1 esse jogo. Bom. Pelo menos vencemos e nos classificamos. Agora a gente tem um confronto contra o Leeds. Também ex-time do Vanrudinho, né? Vanrudinho já mudou tanto de time que daqui a pouco todos vão ser ex-time dele. A gente está mais cansado que o normal, tá? Mas ainda assim não estamos naquele modo exaustão. Acho que dá para encarar pelo menos meio tempo. Vamos ver se a gente consegue tirar essa zica. Deixa eu ver as notícias aqui. Se tem alguma coisa interessante. Nada demais. Só falando que o Vanrudinho ganhou o prêmio de melhor jogador do mês de agosto. Já mostrei isso para vocês. Na artilharia aqui o Vanrudinho vai liderando com 7 gols. E na assistência temos o David do Chelsea com 3 assistentes. Vamos para mais um jogo. O último do episódio. Enfrentando o Leeds fora de casa. Vamos lá. Bora para mais uma. Vanrudinho já procura aqui. Vai sem correr. Vai carregando. Já abriu na ponta. Ferran Torres. Olha só. Ousado o menino Ferran Torres. Cruzamento. Vanrudinho. Começou testando bem. Tira ali agora a zaga. Recupera a bola. Tentou o passe. O Foden passou mal. Olha a pressão do City. Bola para o Vanrudinho. Bateu. Ah velho. Não aguento mais. Nem no gol está indo. Isso que me irrita. Porque se o Euro pega, beleza. Vai na trave. Agora nem no gol está indo o chute. Vanrudinho. Já toca no meio. Tocou bem. Sousek. Vai trabalhando bem. Bola para o Vanrudinho. Botou na frente. De esquerdinha. Agora. Assim vai. Assim entra. O City marca com o Foden. E o Vanrudinho não consegue marcar. Impressionante. 1 a 0. Olha como ele se apresentou bem. Ganhou bem na velocidade. Finalizou forte. O goleiro pegou. E aí o Foden fuzilou. 1 a 0 City. Vanrudinho carrega. Vai na individual. Driblou fácil ali o marcador. Vai o Vanrudinho. Traz a perna boa. O zagueirão não deixou ele se criar ali não, mano. Olha o City vindo de novo. Está valendo. Vanrudinho bateu. Mentira. Mentira. Gol. Do City. Vai. Vai para outro lugar. Vai embora. Te manda. Te manda. Bola na medida. Ele bateu bem. Cruzado. Tira do goleiro para marcar. O artilheiro da Premier faz. É a lei do ex, né, família? Só assim para a gente conseguir voltar a marcar. A lei do ex. Ela funciona de novo nesse episódio. Ferran Torres se manda pela ponta com muita liberdade. Cruzou. O zagueiro entregou. Vanrudinho brigou. Quase deu para a gente. Bola volta para o Vanrudinho. Tentou ajeitar. Bateu. Escanteio. Ué, eu vi desviando. E vamos para o segundo tempo. Bola já rolando aqui. Será que rola mais um golzinho antes da gente pedir substituição? Vanrudinho. Espera a passagem aqui do Mount. Mount toca. Aí o Foden se perdeu, né? Vem o Vanrudinho. Trazendo pelo meio. Vai passar aqui. Ele tocou lá do outro lado. Que bolão. Ferran Torres. Tentou fazer o mais difícil. Aí errou. Vamos embora City. Vanrudinho. Carrega. Leva para o meio. Chegou outro jogador e acabou cortando. Vanrudinho. Recebe na ponta. Sterling. Não deu opção, né? Podia ter aparecido ali pelo meio. Vem o Vanrudinho. Escapou. Escanteio. Vanrudinho é substituído. Vamos ver se vai terminar 2x0. 2x0. Boa vitória aí do City fora de casa. E bom. Vamos terminar esse episódio aqui. Foi um episódio bom para o City, né? Estaremos bem na Champions League contra o Atlético de Madrid. O próximo jogo é pela Champions. E na Premier estamos em primeiro junto com o Tottenham, né? Estamos em primeiro ali na verdade isolado por conta do saldo de gol. Vamos terminar por aqui o episódio familiar. Tamo junto e até o próximo vídeo.